A seleção complementar do tiro de guerra de Poços de Caldas teve início na segunda-feira e vai até quinta-feira. Devem comparecer ao TG jovens que se alistaram na junta de serviço militar ou online até a data de 30 de junho do ano passado. O serviço militar obrigatório é previsto em lei e o Exército Brasileiro, através do tiro de guerra 04021, ele está selecionando jovens nascidos no ano de 2005 e que completaram 18 anos agora no ano de 2023 e que até 30 de junho daquele ano realizaram o processo de alistamento militar, seja presencial ou seja online. As datas são individuais e o alistado deve seguir de acordo com a que foi determinada. O não comparecimento causa impedimento de direitos, como retirar passaporte, entre outras situações. O jovem que não se apresenta vai ter restrições de direitos, impedimentos de direitos, como por exemplo, dificuldade para retirada da carteira profissional, carteira de trabalho, dificuldades para tomar posse em concurso público, matricular-se em instituições de ensino, como por exemplo, em decorrência de aprovação em vestibular. Retirada de passaporte e outras restrições que causam impedimento de direito. O Leonardo se alistou e é um dos jovens que foram recepcionados nesta segunda. Se alistar é importante para o entendimento mais sobre o que é o tiro de guerra. O tiro de guerra não é somente algo mais sobre o patrocismo, algo mais sobre guerra. É mais um sentido de você ter mais conhecimento sobre o que você está fazendo, ter mais uma responsabilidade para cuidar, né, sobre o país que você está protegendo, o que você está fazendo no país e também para entender mais sobre o que é acontecer, o que você precisa fazer para proteger a cidade e o estado aqui de Minas Gerais. O TG é um órgão de formação da reserva que possibilita jovens cidadãos prestarem o serviço militar inicial, conciliando o trabalho e estudo. O Posto de Caldos é um município que tem essa capacidade, esse material humano muito bom para trabalhar. E o tiro de guerra, ele tem essa possibilidade de dar um apoio ao município, sempre com a intenção de, ao mesmo tempo, o jovem poder trabalhar, estudar, e fazer uma formação paralela no sentido de poder fazer cursos como SESC, SENAT, etc., que são ministrados por essas instituições, conhecer as instituições do seu município, as empresas do seu município, de forma que ele torne-se um munícipe ciente das condições do município que está lhe oferecendo uma boa estada. Nesta terça-feira, cerca de 300 jovens participaram da recepção. A finalidade desse processo de triagem é atualizar o cadastro e marcar para esse jovem, agendar a próxima estada dele aqui no tiro de guerra para a entrevista final. E essa entrevista final vai ocorrer no período de 29 de janeiro a 16 de fevereiro. Cada um receberá uma data individualizada dentro desse período.